Música Provavelmente você já deve ter assistido ao Homem de Ferro 3, talvez até mais de uma vez. Lançado esse ano, foi um dos filmes mais aguardados pelo grande público. Que tal conhecer os bastidores dessa superprodução, hein? Nesse terceiro filme, o gênio bilionário, playboy e filantropo Tony Stark tem tido dificuldade para dormir desde o ataque dos Chitauri a Nova York. Quem viu Vingadores sabe do que estão falando. Ele sente medo de não conseguir proteger sua namorada Pepper dos inimigos que ele fez desde que passou a vestir a armadura. Nesse filme, somos apresentados ao vilão Mandarim, interpretado por Ben Kingsley. O cara não tá pra brincadeira. Eu acho que a sua motivação é virar a pirâmide da civilização, como sabemos, na sua cabeça. Ele tem a própria lógica, ele tem o próprio ponto de vista, e é anarquístico e terrível. Preciso para outra leção? Assim como nos outros filmes, as armaduras são uma atração à parte. Ele ainda é só rock-solid, ainda protege ele com as bolas, mas também é flexível que ele pode ir e pôr o suco de ele para alguém de outro lado. Eu te encontrei. Esse é o Mark I, 2, 3, 4, 5, 6, até a partir do 7. Totalmente filmado em três dimensões, o filme faturou mais de um bilhão de dólares. Ele alcançou a 16ª posição de arrecadação nos cinemas de todos os tempos. E o elenco? Será que curtiu? Homem de Ferro 3 abre caminho para o segundo filme dos Vingadores. E há rumores também de que o filme terá uma continuação. Com ou sem Robert Downey Jr.? Será que outro ator vai conseguir segurar o carisma de Tony Stark? Veremos, senhoras e senhores. Confira um pouco mais de Homem de Ferro 3. Só uma boa história de Revenção.